Este áudio é uma poderosa reprogramação mental de poder infinito para remover bloqueios, obstáculos, negatividade e crenças limitantes. Escolha uma posição confortável e assegure-se de não ser interrompido enquanto ouve este áudio. Sugiro que você ouça essa reprogramação por pelo menos 21 dias para que as informações sejam internalizadas como a sua nova verdade. Eu sou Cíntia Brunelli e é uma alegria poder conduzi-lo neste áudio. Te convido a se inscrever no canal porque toda semana trago novos conteúdos. Agora vamos começar. Você está aqui agora, neste exato momento, totalmente seguro e pronto para relaxar. Agora se conecte com a sua respiração. Feche os seus olhos e vá voltando a sua atenção para dentro, calma e confortavelmente. Relaxe o seu corpo, relaxe e se solte devagarinho. Vá se aprofundando nessa experiência, se permitindo esse momento de tranquilidade. Inspire. Solte o ar de forma consciente. Relaxe todo o seu corpo, escolhendo estar aqui e agora, apreciando o momento presente. Relaxe-se, solte. Perceba o contato do corpo com o local onde você está. Perceba as partes do seu corpo que tocam a cama, o sofá, a cadeira, o local em que você escolheu relaxar. Relaxe totalmente o corpo e perceba essa paz. Permita-se e continue relaxando os músculos agradavelmente, cada vez mais. Quando você se permite relaxar, os músculos ficam muito soltos, muito leves. Permita que eles se soltem mais e mais. Relaxe profundamente, relaxando naturalmente, porque quanto mais você relaxa, melhor você se sente. E quanto melhor você se sente, mais você relaxa. Agora, tranquilamente, suavemente, permita-se desfrutar dessa tranquilidade e deixe-se levar por um relaxamento profundo. Sinta a temperatura do corpo e uma agradável sensação de paz e bem-estar. A cada minuto que você passa aqui, aumenta cada vez mais essa sensação. E com esse profundo relaxamento, você percebe que pode relaxar ainda mais. Para isso, imagine-se agora no topo de uma escada rolante que está parada e vai começar a descer. E quanto mais ela descer, permita-se relaxar cada vez mais todo o corpo e também a mente. E ela começa a descer agora. E quanto mais ela desce, mais você vai relaxando todo o corpo e também a mente. Relaxando cada vez mais. E quanto mais essa escada desce, com mais tranquilidade você se percebe. E quanto mais essa escada desce, mais você vai relaxando. Relaxando o corpo e também a mente cada vez mais. Quanto mais a escada desce, mais você relaxa. E quanto mais você relaxa, melhor você se sente. Relaxando agora cada vez mais. Seguir essas sugestões leva você a um nível de relaxamento muito profundo. E quanto mais profundo você relaxa, melhor você se sente. E quanto melhor você se sente, mais profundo você relaxa. E assim, de olhos fechados e corpo totalmente relaxado, vamos dar início à reprogramação mental. As frases que eu disser vão entrar bem fundo dentro de você, na sua mente, na sua alma, no seu eu mais interior. E vão ficar gravadas para sempre. Tudo vem até mim facilmente. Eu amo a sensação de liberdade. A cada dia minha força de vontade aumenta. Eu sou abundância. Eu confio na vida. Eu já estou no caminho certo. Eu me sinto calmo, tranquilo, seguro e confiante. Eu sou maior do que meus problemas. Eu já superei muita coisa na vida. E posso superar muito mais. Eu caminho na direção da realização dos meus projetos. Tudo o que desejo, eu alcanço facilmente. Eu escolho ser feliz. Eu vivo o presente todos os dias. Eu sou merecedor de tudo. Eu atraio meus desejos. Abundância é meu estado natural. Eu amo me sentir livre. Meus sonhos são maiores do que meus medos. Eu amo tudo em mim. Hoje é um dia lindo para ser feliz. Sou grato por tudo que a vida me oferece. Tudo acontece para o melhor. Tenho coragem para fazer o que é necessário. Eu me sinto mais poderoso a cada dia. Eu me permito ter muito sucesso. Eu assumo a minha vida. Eu faço minhas próprias escolhas. Eu acredito no meu potencial. Eu vivo uma vida maravilhosa. Eu sou uma referência de realização. Eu amo tudo em mim. Eu escolho ter autonomia. Eu mereço ter prosperidade. Eu já estou no fluxo da prosperidade. Eu recebo bênçãos com alegria. Tudo é possível. O universo sempre me traz boas surpresas. Minha mente produz pensamentos rápidos e inteligentes. Eu sou plenamente grato por tudo de bom que acontece comigo. Tudo na minha vida acontece para o meu bem superior. Minha realização aumenta mais e mais. A alegria é constante e abundante na minha vida. Eu estou a caminho de viver a vida que eu escolhi para mim. Eu adoro poder fazer aquilo que eu sinto vontade. É gratificante ser alguém independente. Cada dia que passa eu cresço e prospero mais. Eu tenho a vida dos meus sonhos. Eu vivo cada dia intensamente. Eu estou próximo das pessoas que eu amo. Adoro como me sinto quando tudo dá certo. Eu faço a diferença para muita gente. Eu tenho muito valor. Minha vida tem sentido. Meu entusiasmo é contagiante. Eu adoro a ideia de realizar meus planos e sonhos. Eu me permito ganhar muito dinheiro de forma sossegada. Eu amo a tranquilidade com que tudo se resolve na minha vida. Fico calmo em quaisquer circunstâncias. Eu ouço gentileza das outras pessoas. Eu irradio confiança. Eu irradio confiança. Eu sou respeitado. A cada ação eu aumento minha força. Tudo que faço me deixa mais realizado. Eu amo meus momentos de lazer. Eu adoro aprender coisas novas. Eu me permito ser feliz. Eu me sinto mais pleno a cada dia. Tudo que eu desejo eu alcanço e eu opto por conquistar tudo facilmente. A cada dia eu tomo decisões de forma mais fácil. Eu sou recompensado por tudo que eu faço. Eu sou muito valorizado. Eu irradio sucesso, leveza e alegria. Eu vivo na plenitude infinita. Eu confio no meu poder de criar a minha realidade. Tudo na minha vida acontece para o meu bem superior. Tudo que há em mim é amável e digno de amor. Meu corpo me enche de energia e saúde. Para mim é fácil olhar no espelho e dizer Eu te amo. Eu sou grato pela eficiência do meu corpo e da minha mente. Eu sou perfeitamente saudável. Eu me amo e me aceito por inteiro. Meu corpo se enche de energias restauradoras sempre que eu respiro. Cada dia da minha vida é cheio de positividade. Eu vivo experiências novas e saudáveis. Meus relacionamentos são positivos. Adoro quando todos me tratam bem. Sei transformar meus desejos em realidade. Minha vida é cheia de sorte. Meus sentimentos são nutritivos. Eu aproveito toda a beleza ao meu redor. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercado de pessoas tranquilas e cuidadosas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Eu só atraio pessoas maravilhosas. O universo traz pessoas como eu. Eu evoluo todos os dias. Eu vivo a vida ao máximo. Eu amo poder estar em todos os lugares que eu quero. Eu escolho ver o mundo com meus próprios olhos. Eu amo quando me sinto seguro. Cada dia da minha vida é cheio de positividade. Eu vivo experiências novas e saudáveis. Eu sou cercado por pessoas boas e leves. Meus relacionamentos são positivos. Adoro saber que todos me tratam bem. Eu sou amado e respeitado. Tudo que eu abençoo, me abençoa de volta. Eu tenho a vida que eu sempre sonhei. Minha vida tem propósito. A realização faz parte da minha vida. Eu tenho todo o tempo do mundo. Eu sou completamente livre. Eu sou completamente livre. Já está dando certo. Tudo flui facilmente para mim. Hoje é um dia maravilhoso. Gratidão. Eu permito que meu campo vibracional se abra para receber tudo o que eu estou manifestando. O universo devolve aquilo que eu emano. A cada instante, o universo oferece a oportunidade de mudar tudo e eu aproveito esse presente. Na hora certa, a resposta sempre vem. Eu elimino palavras negativas da minha vida e da minha mente. Deixo fluir com alegria e assim me coloco na vibração do meu desejo. Eu acredito que os caminhos vão abrir e que as oportunidades vão surgir. Eu permito que os vazios das incertezas sejam preenchidos com as mais lindas surpresas. O universo abre todas as portas e concede a mim todas as possibilidades. Eu estou pronto para recebê-las com aquilo que eu já tenho dentro de mim. O universo conspira a meu completo favor. Eu sinto o poder do meu potencial. Eu entrego, confio, aceito e agradeço. Sua energia mais elevada se manifesta agora na sua realidade. É preciso confiar e entregar. Sinta a sensação de confiança e entrega emanando do seu campo vibracional. Deixe que essa energia fortalecedora entre no fundo da sua mente para sempre. Você tem toda a força necessária para alcançar seus sonhos. Você está em completa segurança. Tudo está bem. Aos poucos, tome consciência do seu corpo e do lugar em que você está. Pode mexer a pontinha dos dedos dos pés e das mãos. E aos poucos, despertando o seu corpo. E quando você sentir que está pronto, você pode abrir os olhos. Por favor, comente aqui embaixo do vídeo como foi a experiência para você. Esse áudio foi criado por mim, Cintia Brunelli, como um presente a você, que está na sua jornada, pela sua realização de vida. Se esse áudio te ajudou, encaminhe para outras pessoas que também precisem dele. Lembre-se também de ouvir essa reprogramação mental por pelo menos 21 dias, para que o conteúdo se torne uma verdade em sua vida. Te desejo um lindo dia. Até!